Flamengo da Totó, Novelha e Sárcio de estar na final da Libertadores da América e vai bolsar uma bolada no vídeo de hoje do canal do Nicola, dou detalhes dessa história e falo também sobre o Palmeiras. Danilo, pode ir pro Arsenal, mas não será nessa janela de transferências. Tem informação boa pro torcedor do São Paulo, negócio péssimo no Corinthians, atualizações sobre o último dia da janela de transferências no futebol europeu e tudo mais que você precisa saber pra ficar super bem informado, como por exemplo o alívio no Vasco da Gama depois da vitória por 2 a 1 contra o Guarani. Antes de contar tudo isso e muito mais, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com mais de 1 milhão e 210 mil inscritos pra deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, você vai ficar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora contar também que esse vídeo tem um oferecimento de um x-bet, casa de apostas esportivas, que todo dia prepara as melhores cotações pra vocês. Nessa quinta-feira, por exemplo, tem Leicester e Manchester United no campeonato inglês, a vitória do United paga 2,12 reais pra cada real apostado. Já no campeonato italiano são duas partidas, Atalanta vs Torino, Bolonha vs Salernitana. Mas a noite tem Sul-Americana com o São Paulo em campo, a vitória do Atlético Goianiense contra o São Paulo paga 3,22, o empate pagando 3,18 e a vitória do São Paulo paga 2,32. Não vai ficar fora dessa, né? Pra participar é super simples, pega o link que está no comentário fixo. Não esquece também de usar o cupom NICOLA pra ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e quero abrir sobre o Pedro. Autor de três gols na vitória do Flamengo por 4x0 contra o Vélez, os números do Pedro impressionam desde a chegada do Dorival. O cara tem 15 gols em 21 partidas pelo Flamengo, cada vez mais próximo de ser convocado, pelo menos pros amistosos da seleção brasileira que está prestes a disputar a Copa do Mundo. Quero contar também que o Internacional recusou a primeira proposta do Fluminense pela compra do Nonato. O Fluminense ofereceu 1 milhão e 700 mil dólares, o mesmo valor oferecido de forma fixa pelo Ludogorets. A diferença é que o time búlgaro ainda topa bancar mais 600 mil dólares de bônus. Prazo final pra essa negociação é essa quinta-feira. O Inter pressiona o Fluminense, ameaçando vender o Nonato nas próximas horas. O Ludogorets tem até a semana que vem, terça-feira da semana que vem, pra inscrever o jogador. Bora contar que Ivan, goleiro do Corinthians, que está emprestado ao Zenit, o Zenit estreou nessa quarta-feira e fez uma defesaça na vitória do Zenit por 2x0 contra um time chamado Fockel. Quando o Zenit vencia por 1x0, bola cruzada da direita, cabeçada e o Ivan fez uma bela defesa. Inclusive, o Zenit postou em suas redes sociais a defesaça do goleiro ex-pontipretano, que ainda pertence ao Corinthians e está emprestado ao Zenit. Bora contar também que Neymar marcou mais uma vez na vitória por 3x0 contra o Toulouse. Ele foi o autor do primeiro gol, um golaço, numa troca de passes entre ele, Messi e Mbappé. O que eu queria chamar a atenção é que o Neymar marcou gols pela décima partida consecutiva, algo que ainda não havia acontecido na carreira dele. Nesses 10 jogos tem partidas da Seleção Brasileira e do PSG. Neymar é artilheiro do Campeonato Francesco, super elogiado pela imprensa e pela torcida local. Pra fechar o giro de notícias, mais uma informação. Internacional Haaland acaba de quebrar um recorde na Premier League. Ele já soma nove gols nos cinco primeiros jogos da Premier League. Nunca na história do Campeonato Inglês alguém havia marcado tantos gols. O recorde era de oito gols nessa quarta-feira. Ele marcou três na vitória do Manchester City. Bom, bora começar com as informações propriamente ditas. A primeira delas diz respeito ao último dia da janela de transferências nas principais ligas do futebol europeu. Nessa quinta-feira se encerram, por exemplo, o prazo de inscrições pra Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra e França. Por isso dá pra esperar bastante agitação e vários reforços sendo contratados nas próximas horas. Queria destacar os movimentos envolvendo atletas brasileiros. O principal deles, Arthur, que é da Juventus, havia sido comprado por um caminhão de dinheiro. Já embarcou rumo a Liverpool pra passar por exames médicos. Ele deve fechar com o time de Jorgen Klopp empréstimo de uma temporada. Notícia meio surpreendente porque o Arthur, nos últimos dias, negociava com a Roma e com o Valencia. Quero contar também sobre Diego Costa, que não joga desde o início da temporada, quando rescindiu o contrato com o Atlético de Madrid. Ele tem um namoro antigo com o Raio Valecano. Ou fecha nessa quinta-feira, ou vai ficar mais tempo desempregado. O que tá pegando hoje pro Diego Costa, que o técnico do Raio, o Andoni Iraola, não tá muito animado com a ideia de contar com o brasileiro. Mais brasileiros em ação que podem movimentar o mercado. Douglas Luiz, autor de um dos gols do Aston Villa no último fim de semana. O Douglas Luiz tem só mais um ano de contrato. Se não for negociado agora, deve deixar o clube de graça. Até por isso, o nome dele tem sido especulado em alguns outros times do futebol europeu, entre eles o Arsenal. Tem a notícia sobre o João Pedro, ex-fluminense. Vive boa fase com a camisa do Watford. Recentemente teve proposta do Newcastle, 24 milhões de libras. A oferta foi recusada e o Newcastle prepara uma última investida pras próximas horas. Tem também movimentações, obviamente, de atletas não brasileiros. Memphis Depay e Aubameyang, dois atacantes do Barça, podem trocar de clube em breve. Assim como acontece com Asensio, que vive o último ano do seu contrato no Real Madrid. Isso sem falar no Bellingham, que é jogador do Borussia Dortmund. Assim que a janela fechar por lá, a gente faz um grande resumão pra vocês. Beleza? Bora falar agora sobre a minha portuguesa, que talvez nem jogue contra o São Caetano no próximo sábado. Jogo super importante. O São Caetano é líder, a portuguesa é vice-líder da Copa Paulista. Só que aquele que perder esse jogo vai correr o risco de nem passar pra próxima fase. E surgiu uma notícia nessa quarta-feira, lá no ABC Paulista, dando conta de que o São Caetano pode entrar. Já entrou em greve e pode dar um W.O., pode não aparecer pra jogar. A informação é do jornalista Eduardo Bianchi, que revelou enormes problemas financeiros do clube. Jogadores estão revoltados e decidiram fazer greve. Estão ameaçando não entrar em campo, caso não recebam vários dos salários atrasados. A situação é tão crítica que o clube não tem nem dinheiro pra comprar a mistura dos atletas pras refeições. As refeições, ultimamente, tem tido só arroz, feijão e meia salsicha pra cada jogador. Tentei em contato com o São Caetano antes de divulgar a notícia pra ouvir o outro lado. Ninguém do São Caetano se posicionou até agora. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama, um pouco mais aliviado depois da vitória por 2x1 contra o Guarani, nessa quarta-feira, em São Januário. O Vasco chegou a abrir 2x0, gol de pênalti do Dene. E no início do segundo tempo, o Eguinaldo, que é muito bom jogador, ampliou pra 2x0. O Guarani logo depois fez 2x1, pressionou, criou chances, mas o Vasco conseguiu três pontos fundamentais, que chegam depois de duas derrotas seguidas. O Vasco vinha de tropeços pro CSA e pro Bahia. Com o resultado, o Cruz Maltino se distanciou do Londrina, que é o quinto colocado, e ainda ultrapassou o Grêmio. Nesse momento, na tabela de classificação, o Vasco é o terceiro, 45 pontos. O Grêmio é o quarto, 44 pontos. E o Londrina aparece no quinto lugar com 41. Vale lembrar que o Sport com 40 e a Tombense com 39, também estão na disputa pelo acesso. Emílio Faro, técnico interino do Vasco, bastante pressionado. Certamente teve uma noite de sono um pouco mais tranquila. Assim como os torcedores vascaínos sigam em busca de notícias sobre a possibilidade do Vasco apresentar um novo treinador pra reta final da Série B. Bora falar agora sobre o Corinthians e um péssimo negócio. Aí você deve estar pensando em Luan, comprado por 29 milhões de reais, com salário de 800 mil, ou então no Willian, que foi recentemente contratado e já liberado, cara que ganhava 1 milhão e 300 mil reais por mês, né? Não. Me refiro a um outro negócio péssimo feito pela atual administração. Do Willian Monteiro Alves, no ano passado, teve a chance de vender o volante Xavier. Revelado nas categorias de base do Corinthians, atleta que chegou sem custo. Xavier recebeu uma proposta de um time chamado Alain, da Arábia Saudita. Esse clube estava disposto a comprar o Xavier pagando 3 milhões e meio de euros, que na época equivaliam a 22 milhões e meio de reais. Como o Corinthians é dono de 50% dos direitos econômicos, o Duílio achou a proposta baixa e decidiu pedir mais. Ele queria 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais, valores à época, pra que o negócio fosse fechado. O Alain desistiu de ficar com o Xavier, que jogou muito pouco na temporada passada e nessa temporada praticamente nem atuou. Foram só nove aparições, uma delas como titular, quase todas as outras entrando nos minutos sinais. Foi assim, por exemplo, no empate em 2x2 com o Fluminense na semana passada. Xavier tá fora dos planos do técnico Vitor Pereira e vai deixar o Corinthians de graça nos próximos meses. O contrato dele termina em janeiro do ano que vem. Não há intenção de mão de prorrogação desse vínculo. Dessa maneira, o Corinthians desperdiça bastante dinheiro. 22 milhões e meio de reais era oferta na mão. Se o Corinthians tinha direito à metade, ainda podia negociar pra tentar uma outra parte, mas estamos falando de um prejuízo de no mínimo 11 milhões de reais. Essa grana que o Corinthians desperdiçou. Você gosta do Xavier? Teria feito o negócio? Use o espaço pra comentários e deixe a sua opinião. Também queria que você apontasse quais são, na sua avaliação, os principais erros da atual administração alvinegar. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o totó do Flamengo contra o velho Sarsild. Você já imaginou uma semifinal de Libertadores na casa do time argentino com vitória brasileira por 4x0? Pois sabe que foi isso que o Flamengo impôs ao velho Sarsild e o placar só não foi maior, porque o Gabigol desperdiçou várias chances. Foram pelo menos dois gols cara a cara com o goleiro. Dos 4x0, três gols marcados pelo Gabigol, o Everton Ribeiro marcou outro. O Pedro, como eu já contei nos destaques iniciais, vive fase espetacular. É o artilheiro da Libertadores com 11 gols em 11 partidas. Até depois do jogo, fui conferir os sites argentinos para ver como é que eles repercutiam esse massacre rubro-negro e o Diário Olet nem colocou como principal manchete a vitória do Flamengo. Destacava um resultado positivo do River Plate nas quartas de final da Copa da Argentina. Só para vocês entenderem como os argentinos não engoliram bem o 4x0. Era um show, um massacre, um passeio do Flamengo que já garantiu com a passagem para a final da Libertadores muito dinheiro. Isso porque o vice-campeão da Libertadores nessa atual temporada vai ter direito a 6 milhões de dólares que equivalem a 31 milhões de reais. Então, por passar a decisão, tem pelo menos 31 milhões de reais garantidos. Se for campeão, em vez dos 31 milhões de reais, vai embolsar 83 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido de 16 milhões de dólares ao campeão da Libertadores na edição de 2022. O que pode acontecer? Como é que o Flamengo pode não passar para a decisão? Ele precisaria tomar 5 gols do Vélez no Maracanã na próxima semana ou perder por 4 gols de diferença e perder na decisão por pênaltis. Dá para cravar que não há a menor possibilidade disso. O Flamengo é super favorito a vencer o Vélez, inclusive se utilizar time em reserva. Eu, na condição do Dorival, pouparia titulares no jogo da volta, até porque o Flamengo pode agora concentrar esforços no Campeonato Brasileiro, algo que parece que vai ser feito. Marcos Brás, depois da partida, deu uma entrevista à ESPN dizendo que o foco, nesse momento, depois das vitórias fora de casa contra São Paulo e Vélez na semifinais de Copa do Brasil e Libertadores, o foco agora é concentrar esforços no Campeonato Brasileiro para tentar tirar a diferença de 7 pontos em relação ao Palmeiras. Palmeiras que não vai poder entrar com força máxima no fim de semana no Brasileiro, sabendo que perdeu por 1x0 para o Atlético Paranaense. O Flamengo imagina que pode tirar pontos nessa rodada do Campeonato Nacional. Para fechar, só é importante contar que o Flamengo volta a jogar contra o Vélez na próxima quarta-feira, Maracanã, com o estádio completamente lotado. Bora falar agora sobre o São Paulo, tem boa notícia para o torcedor do São Paulo. Arboleda, que havia se machucado em 23 de junho, confronto contra o Palmeiras, que inclusive ele sai chorando, o Arboleda pode voltar bem antes daquilo que estava sendo imaginado. Ele sofreu uma lesão grave, ele rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo e a previsão de volta era de novembro ou dezembro. Corria-se inclusive o risco de não disputar a Copa do Mundo. Arboleda super motivado para jogar o Mundial pela seleção do país dele, e o Equador têm feito tratamento intensivo durante todo o dia. E há expectativa e informação do André Hernan de que o Arboleda já consiga treinar no campo ao longo do mês de setembro, antecipando de forma bastante considerável seu retorno aos gramados. A previsão no melhor dos mundos é do Arboleda treinando junto dos companheiros em setembro e estando à disposição do Rogério Cine para outubro. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, será que daria tempo para ele jogar a final da Sul-Americana? A final da Sul está marcada para 1º de outubro na Argentina, em Córdoba. São Paulo tem de passar pelo Atlético Goianiense, a decisão começa nessa quinta-feira contra o Atlético em Goiânia, partida de volta na semana que vem no Morumbi. Se o São Paulo confirmar seu favoritismo e passar a decisão, faz jogo único a final da Sul-Americana em 1º de outubro. E o Arboleda tem como objetivo se colocar à disposição do Rogério para fazer pelo menos alguns jogos antes da grande decisão da Sul-Americana. É isso que passa na cabeça do zagueiro equatoriano, que vivia grande fase antes de se machucar, tanto que teve seu contrato prorrogado. Então a notícia é boa, São Paulo pode contar com o reforço de Arboleda para a final da Sul-Americana. Estou colocando no condicional porque ainda há uma série de etapas que precisam ser cumpridas. Reta final de fisioterapia, transição para o campo e readequação na condição física para que o Arboleda possa jogar. Bora contar ou fechar o vídeo para falar sobre Danilo. Nessa semana começou a circular lá na Inglaterra a informação de que o Danilo poderia trocar o Palmeiras pelo Arsenal. Contei para vocês que conversei com uma fonte minha no Palmeiras e ela assegurou que não há negociação. Mais do que isso, que o Palmeiras não venderia em hipótese alguma o Danilo nessa janela de transferências. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa do staff do Danilo para saber se era correspondido esse sentimento, se era mais ou menos dessa maneira que as pessoas que cuidam da carreira do Danilo pensavam. E essa pessoa me contou que o Danilo não vai para o Arsenal agora, mas pode acabar se mudando para o clube inglês na próxima janela de transferências em janeiro. Perguntei o porquê desse otimismo e a pessoa disse que o Palmeiras não vai se desfazer dos seus grandes jogadores titulares na temporada de 22, mas para 2023 vai precisar de dinheiro e a Leila Pereira se mostrou mais receptível a uma proposta a partir de janeiro. Não é a janela de transferências principal no futebol europeu, não é quando os clubes costumam investir bastante, mas o Arsenal, sabendo dessa possibilidade de um acordo em janeiro, vai preferir fazer uma proposta oficial nos próximos meses. O Eunene, que era um dos jogadores importantes dessa posição, atleta novo do clube do Arsenal, acabou se machucando e é exatamente para essa função que o Danilo de 21 anos de idade poderia chegar. Danilo cujos direitos econômicos são de 80% do Palmeiras, os outros 20% do Cajazeiras. Recentemente o Verdão tentou comprar os 20% do Cajazeiras, imaginando que vai pintar uma proposta de muitos milhões de euros, muito em breve ficaria com 100% da bolada. O time baiano recusou a oferta ao Viverde. O que se imagina em relação a valores? O Arsenal para janeiro vai oferecer algo na casa dos 25 milhões de euros, que hoje equivalem a 130 milhões de reais. Você venderia o Danilo por qual valor ou não venderia, em hipótese alguma? Use espaço para comentários, também não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!